Nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora da Penha e é justamente essa antena aqui que está trazendo preocupação para alguns moradores aqui do bairro Nossa Senhora da Penha e principalmente da Avenida, local onde fica situada aqui essa imensa e gigante torre de comunicação. O que acontece aqui? Segundo os moradores aqui por perto, durante a noite ela não está acendendo aquela luz que deveria ser ligada à noite para chamar a atenção de aeronaves, de ultraleves que sobrevoam aqui a região, até porque nós temos aqui próximo também o aeroporto da cidade de Araguari. E além do mais também o mato aqui já está trazendo problema para alguns moradores que moram aqui no entorno. O morador não quer ser identificado aqui, mas teme que alguma coisa possa acontecer, é isso? É, sim. Realmente tem algumas luzes que não estão acendendo não, a maioria não está acendendo não, poucas luzes que estão acendendo. Essas daí também que iluminam a área e também só tem uma que acende, e parece um mato aí que eu tenho criança pequena, eu tenho medo de bicho, peçonhete, essas coisas aí. E a lata que é acendendo, você está me falando que ela é bem fraquinha. Ela é fraquinha, vermelhinha lá em cima, muito fraquinha. Se não prestar atenção, não vê? Não vê não. Ela é muito grande para poder ter uma luz só, né? As pessoas que moram aqui nas proximidades, geralmente ficam com medo, né? É, ficam com medo de bater alguma coisa, de sei lá, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo lá fora que a gente... Se bater uma coisa aí e cair na casa dessa aqui, Deus me livre. Você quer que os responsáveis, então, por essa instalação dessa torre venham aqui e dê a manutenção que deve ser dada, né? Zelar bem desse pedacinho, pequeno, só zelar, manter o trem bem organizadinho, que eu acho que não tem problema nenhum.